O que é que você fez comigo? O que é que você fez? Não tem ideia nesse país que não queria falar com você. O que é que você está enfrentando assim? O que é que você está enfrentando isso comigo? Eu mereço isso, eu mereço isso. Nova bola, um momento legal da minha vida. Não é importante que eu vou dar uma festa, eu vou ensinar e pode mudar a minha vida. Nova bola, um momento legal da minha vida. Nova bola, um momento legal da minha vida. E também da minha vida, ela solta o verso. É legal, mas não foi um bom, né? Eu tenho a transmissão. Fazer alta cultura, necessita de muita energia. É diferente. É diferente. É muito convenhamos que cantar. Ui, ui, ui. E se não, ui. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. E é diferente. Não tem muitas coisas. É diferente. É diferente. É diferente.